Aconteceu na noite de terça-feira a reentrega da EMF professor Leonardo Zornoff, escola que neste ano completa duas décadas. Muitas pessoas passaram por aqui e a gente faz a diferença, a gente deixa a nossa marca, nós deixamos o nosso rastro. Todos que passam colaboram, todos que passam contribuem. E assim nós vamos fazendo a história do Leonardo Zornoff. Dentre as pessoas que fazem parte dessa história estão Silvana Rodrigues de Melo, que foi homenageada como a primeira diretora da unidade, e a atual secretária de educação, Helene Vilas Boas, que falou sobre o número de escolas já reformadas. Nós vamos passar por todas as reformas importantes dentro do possível e atender um pouquinho todos aqueles que precisam. Só que leva tempo, são 49 escolas. E até o dia de hoje, 32 já reformadas. O prefeito Pedrinho Eliseu destacou a importância dos investimentos em educação feitos no município. Já é a 32ª, sem barulho. Mais quatro em andamento. Fora as outras reformas que a gente vai fazer, posso afirmar que somos os que mais reformaram escolas em quatro anos. E posso dizer que me dou por satisfeito se chegar o ano que vem, eu perceber que dentro das nossas escolas novas, reformadas, bonitas, com pintura, com tudo que precisa, nós formamos cidadãos e bem. A cerimônia foi encerrada com uma apresentação dos alunos do Quartor. E aí Wow, what a dribble! Wow, what a dribble! Basketball is fun! Yeah! Yo! Wow, what a spike! Wow, what a spike! Volleyball is fun! Yeah! Yo! Wow, what a goal! Wow, what a goal! Soccer is fun! Yeah! Yo! Wow, what a wave! Wow, what a wave! Surfing is fun! Yeah! Yo! Wow, what a wave!